E vamos continuar com esse assunto? Já está comigo aqui a Isabel Moura, que é da PIPA, era diretora financeira, já foi presidente da instituição, que defende os animais. Isabel, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela sua atenção de ter vindo aqui. Eu que agradeço. O que essa lei representa para as instituições e para os animais? Representa bastante. É uma luta de muitos anos, que a gente vem pedindo isso, porque aquela lei de três meses a um ano não funcionava nada. A pessoa não ia presa e continuava maltratando os animais. Aí, quando a gente fala nos animais, para nós, protetores, a gente quer muito mais. A gente quer que contemple os outros também. Há uma extensão, né? Há uma extensão. Porque essa lei aí é cães e gatos. É só cães e gatos. Especificamente, foi retirada aquela parte até dos silvestres. Não, já existe no Brasil Silvestres, que é o artigo 32 e tal, mas não tem esse aumento da pena que nós queríamos também. Mas, como é tudo de vaga mesmo, a gente está esperando que o próximo deputado já tente colocar para aumentar também para esses outros... Deve ser que são cães e gatos mais maltratados. Seria isso? Não. Não, não é verdade. Não são? Não. Os silvestres estão também, os domesticados... Tanto quanto? Tanto quanto. Exóticos. Todos eles estão muito maltratados. Até houve uma... Quando o Fred Costa, que é o deputado, pensou nisso em aumentar, muita gente até questionou, né? Até em relação aos humanos. Mas eu digo o seguinte, eu acho que tem que ser melhor para todos. Humanos e não humanos. Então, se a lei foi questionada, se a lei... Está uma lei inferior, o que se deseja, mas que aumente a dos humanos. Mas não podemos mexer nos animais que já sofrem demais a vida toda, a exploração de todo tipo. Então, a gente está super feliz, mas esperando que também haja uma alteração para os outros. Estão chamando de zoolicídio, porque tem o homicídio, tem o infanticídio, tem o feminicídio. Agora vem essa, que estão chamando de zoolicídio, né? É. Ou seja, matar animal, matar animal. Eu acho que não... Eu acho, inclusive, que não entrou uma das coisas, que é uma coisa muito séria, que é a zoofilia. A zoofilia também. É, não entrou. Que é o sexo com o animal. Com o animal, né? Não entrou ainda. Não, ainda não. É frequente isso também? Muito. Frequente, sim. É um caso sério. É um caso sério. No caso dos maus-tratos, Isabel, eles acontecem no ambiente doméstico e fora dele? No ambiente doméstico e fora dele. Porque a gente fala sempre que o abandono de animais, Pedro, não é só o abandono na rua. Tem animais abandonados. Terrivelmente cruel. Como? Explique aí. É um animal que a pessoa quer, às vezes, por um impulso, adota ou compra. E esse animal vive trancafiado no fundo do quintal, amarrado numa corrente. E é esquecido. É como se ele fosse... Passa fome, passa sede? Passa fome, passa sede. É como se ele fosse invisível. Né? A pessoa, por aquele momento, sei lá, se quer. Porque se você não pode, não quer. Se você não tem tempo. Se você não gosta. Não precisa ser obrigado. Então, é um ser vivo, é vida. É vida, não interessa. É coisa indefesa. Toda vida importa, é indefeso. Indefeso, né? Então, assim, fica lá naquele confinamento. Muitas vezes ele morre lá naquele lugar. Às vezes, já aconteceu de um animal ficar o tempo todo, as pessoas esqueceram dele e morreu lá. Amarrado. Porque, vamos aqui para um caso concreto. Uma criança chora, reclama, fala, danuncia. O animal não, né? Não, o animal não. Por isso que quando questionaram, porque, claro, quando a gente fala, eu acho que a dor é universal. Não interessa se é animal humano ou não humano. Não interessa. Toda dor, todo sofrimento, precisa ser acudido. Agora, não queira tirar de um que já se sabe que o sofrimento é cruel, é terrível, para questionar porque o outro não está. Faz-se com o outro. As crianças, eu acho que criança, idoso, né? Pessoas com algum tipo de deficiência, tem que ser assistido mesmo. Mas nem por isso vamos questionar que o animal não mereça isso. Porque é uma vida. Eu não consigo imaginar alguém não sentir, como sou humano, né? Não sentir essa dor daquele outro. Tem um pensamento do Albert Schweitzer, que é um cara que foi médico, teólogo, filósofo, até ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1952. Conhecido. Demais, né? E ele diz assim, não me importa saber se o animal é capaz de pensar. Sei que... Uma vez eu conversei com um veterinário, que eu perguntei a ele, por que que o cachorro, quando ouve foguete, ele se esconde e corre? Ele disse, olha, porque o tímpano dele é exposto. É. Qualquer barulho forte incomoda o animal. Um barulho, para nós... Que é mínimo. Que é mínimo, para ele é o máximo. É o máximo, né? E eles escondem ele. E acontecem até acidentes, porque o animal sai tão desesperado, que ele sai no meio da rua, passa o carro, e se der, acontece, cai de cima. Às vezes ele voa pela janela, se tiver a janela aberta. Então, assim, é muito sério isso. E essa lei já existe, precisa ser respeitada. É bom explicar às pessoas o seguinte, que antes a lei era de três meses a um ano. É. E no Brasil, só fica preso quem é condenado a partir de quatro anos e um dia. É. Passando daí, vai para a prisão, para a cadeia. Então, essa nova lei ampliou para cinco anos. Ampliou para cinco anos, até cinco anos. De dois a cinco anos, e com a coisa que a gente achou maravilhosa, que é justamente o proprietário do animal não poder mais ficar com ele. Fica proibido. Porque antes... Nem com ele, nem com outro. E nem com outro. Não pode mais criar. E ao pé... Não, outra pessoa pode criar, pode adotar. Não, igual ele é a pessoa. Ah, ele adquirir outro também não pode. Outro animal, não. E se é definitivo, eu tenho um prazo. Na lei não... É, na lei eu não cheguei a ver isso, se tem um prazo. Eu acredito que é definitivo. Porque essa pessoa, é como diz aquela história do... É um tipo de psicopata, né? Mas aí, Isabel, o que vai controlar isso, né? É. O que vai saber? Aí que é o problema. O indivíduo que foi condenado porque cometeu um crime contra o animal. Aí ele cumpre a pena, vai embora daqui, pra outra cidade... É, pra outra cidade e continua fazendo. Continua fazendo. É difícil controlar. Com os humanos também. Com os humanos. Com os presos, sai, repete o mesmo erro e tal, tal. Isso aí, né? Quando a gente vê diariamente crime contra a mulher, né? Direto. O cara matou a mulher aqui, acolá. É. E assim também com o animal. Tem também outro fato que é interessante, Isabel, que vocês defendem muito, que é a questão dos maltratos. Defende, claro, contra. As aquejadas, continua essa luta? Continua. Eu acredito que tem um deputado que a gente, assim, gosta muito de uma pessoa também que tem uma bandeira muito grande por essa causa, que é o Ricardo Isar. Inclusive, ele ficou um pouco chateado, porque ele até conversou com o deputado pra tentar colocar o projeto dele. O que ele incluía tudo, incluía esse, que são os animais que eles chamam de domesticados, né? Tem aqui esse tipo de animal domesticado, inclui cão, gato, aí vem o boi, aí vem o jumento, né? E tem os outros animais também, o porquinho da Índia. Quando se entrasse essa, dos domesticados, por isso que ele foi bem específico, o Fred Costa, cão e gato. Porque se entrasse os domesticados, aí já ia mexer com vaquejada, tudo mais. E é isso que... Aí a bancada... E hoje a vaquejada é... ...muralista não quer saber disso. É, não deixa. E não deixou passar. Então, o medo era de colocar os domesticados e não passar nada. Porque a bancada tá lá de olho em cima, né? Pressionando pra não entrar. A bancada ruralista aprovou lá na Câmara, no Congresso, uma lei que regulamenta a vaquejada. E eles dizem que nessa lei foi colocado lá que é proibido pegar no rabo do boi sem ter uma proteção no rabo e na mão. Isso alivia? Não. Claro que não. Claro que não. Não alivia? Não. O que tem que acontecer é não ter esse tipo de esporte. Esse esporte, até que possa ter lá, não sei, a banda de música, não sei o quê, o cavalo mecânico. Mas... Não tem sentido. Não tem sentido isso. É como falar... Ah, mas é a cultura. Medieval, né? Medieval. Você vê a Espanha, já tem alguns lugares da Espanha que não tem mais as douradas. Não tem nada. Porque as pessoas estão caindo na ficha. É a evolução da humanidade. É a evolução. É a evolução. Então, assim, fica por causa do dinheiro, né? Desse poder que é terrível. As pessoas fazem isso e acham bonito e aplaudem, né? O que é que a gente está fazendo com as nossas crianças? Mostrando que isso é normal. Que é normal ferir o outro. Ele fere o animal e depois ele fere o humano. Porque o psicopata é assim. Ele começa de pequenininho. Você acha que é psicopatia isso? Acho. Você sentir prazer no sofrimento do outro, Pedro. Não é normal isso. Isabel, eu quero agradecer a sua atenção, viu? Eu que agradeço. Ser a pipa e estimular você nessa luta. Muito obrigada. Conta isso sempre conosco. Tem uma disposição pra colaborar. Tá bom? Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui de um pensamento do Leonardo da Vinci. Chegará um dia em que o homem olhará, conhecerá o íntimo de um animal. E nesse dia, um crime contra o animal será um crime contra a humanidade. Leonardo da Vinci. Olha quanto tempo atrás. Não tá longe não, viu? Não tá atrás isso aí. Igual no colégio de um gênero. É. A Isabel Moura é da PIPA, que é a Associação Piauíense de Amor.